Gente, já chamou o Juninho pra gravar? Pô, deve tá chegando aí. Ué, não é você não, Juninho. Ó, Xará, sou eu, pai. Dessa vez sou eu, ó. Agora sim. Juninho, seu nome completo. Paulo Roberto Valoura Juninho. Assim, o que ficou marcante assim foi na época do Bahia, quando eles me chamavam de Canhão do Fazendão. Por quê? Por causa do chute. Ah, eu escuto de tudo um pouco, mas eu acho que o que mais eu escuto é o pagode. Cantar música? Cantar. Pode ser só um pedacinho. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Na verdade, eu acho que o Juninho era pra ser eu, né? Porque o nome dele não tem Júnior. E o meu tem Júnior, né? Mas como ele tá há tanto tempo aqui, tem uma história belíssima no clube, eu acho que não poderia nem ter uma briga de... Por isso, ó. Falar nisso, ele já tá me perturbando lá, ó. Passando. É uma pessoa espetacular. Deixei ele com o Juninho, eu acrescentei o Valora, também fazendo homenagem à minha família. Um ídolo, assim, eu sempre gostei de observar, até por ter características parecidas, né? É o Juninho Pernambucano. Também teve uma carreira belíssima no Vasco, né? Por eu ser do Rio de Janeiro, eu consegui acompanhar de perto. Então, ele é um cara, assim, que eu me espelhava muito enquanto essa trajetória da base profissional. Ah, teve bastante. Mas eu acho que, assim, o mais marcante foi em 2016. Quando eu cheguei no Bahia, eu pude fazer um ano espetacular, onde fomos campeões. Eu consegui bater bastante metas individuais, fazendo bastante gol, dando bastante assistência. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Eu já tive uma passagem na América em 2013. Fiquei um ano aqui. Então, agora eu volto com essa missão de fazer ainda mais do que eu fiz na outra passagem. A conquista aqui também foi pelo Bahia, só que em 2017, o título da Copa do Nordeste, onde eu tive felicidade de fazer um gol na final também, né? E pra gente que joga nessa posição de volante, é difícil você fazer gols. E quando você tem a oportunidade de fazer numa decisão de campeonato, não tem como não ficar marcado. Você tem alguma superstição antes de entrar em campo? Não. Eu sempre carrego comigo uma imagem de Nossa Senhora, Água Benta, né? Que sou católico, então eu tenho o costume sempre de fazer minhas orações ali, pra poder entrar em campo com a proteção. Guerreiro, não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer? Valeu? Teve um que ficou marcado também em 2017. Como eu falei, a gente é volante, às vezes é difícil fazer gol. E pelo Bahia mesmo, quanto o Atlético Mineiro aqui na Arena Independência, o Bahia venceu a partida por 2x0 e eu pude fazer os dois gols do triunfo. Então ficou marcado por ser contra um grande adversário. Sem sonho a gente tem bastante, né? Cada dia parece um sonho diferente. Mas hoje o meu maior sonho é fazer parte da história do América, conquistar títulos aqui, manter o time na Série A e entrar pra história do clube. Num desafio de cobrança de falta com o elenco aqui da América, quem você não gostaria de enfrentar? Ah, eu não tenho essa... isso comigo não. Acho que a gente tem que se capacitar, né? Treinar bastante. Tem grandes cobradores aqui também. Mas eu sempre tive essa característica. Isso sempre ficou marcado na minha carreira. Por onde eu passei, eu sempre fiz gol de falta. E tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Mas eu vejo que o João Paulo é um grande cobrador. O Bruno Nazário também bate muito bem. O que a noção americana pode esperar de você? Então, muita dedicação, muito comprometimento, profissionalismo, vontade de ajudar dentro e fora de campo. Isso nunca vai faltar. E tenho certeza que a gente tem tudo pra fazer um ano espetacular.